Nesta quarta-feira, dia 4 de setembro, nós estamos dando um passo muito importante na área social. Atendendo uma solicitação da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que visitou os centros dia de acompanhamento das crianças vítimas do Zika vírus. Crianças que ficaram com problemas neurológicos graves, com microcefalia, em função da epidemia do Zika vírus. Nós estamos atendendo um pleito importante das mães, das famílias, que é a possibilidade de transformar o benefício de prestação continuada em uma pensão vitalícia. O que significa isso? Uma mãe que tem uma criança vítima do Zika vírus, com microcefalia, que pode eventualmente deixar essa criança num centro dia, de manhã até de tarde. E ela ter um emprego, ter um trabalho, ter uma renda maior, ela não poderia ter essa renda em função do benefício de prestação continuada. Agora, se nós trocarmos o benefício de prestação continuada para uma pensão vitalícia, ela pode ter um emprego, ela pode ter uma renda maior, que vai lhe possibilitar dar mais conforto e atender melhores condições seus filhos. É uma mudança na forma de remuneração. De alguma forma, o Estado agora se compromete em colaborar de maneira mais efetiva. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um Estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau.